Olá, boa tarde pra você. Mais uma morte por sarampo é confirmada no Amazonas. Programa de concessionária de água deve ajudar a diminuir problemas de abastecimento em comunidades da capital. Crianças com medo de dormir, como os pais podem ajudar a resolver esse problema? E veja também, profissão doula, técnicas e cuidados especiais amenizam as dores e tornam o nascimento dos bebês um momento ainda mais especial. É agora, no Repórter Amazonas. Confirmada a segunda morte por sarampo no Amazonas. Vinda de Autazes, município a 113 quilômetros de Manaus, uma criança de 7 meses morreu no último domingo após dar entrada num pronto-socorro aqui da capital. Mais informações com Beatriz Gomes. Olá a todos que nos acompanham. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a criança apresentava um quadro avançado de desnutrição e pneumonia quando o sarampo agravou ainda mais a situação de saúde. O bebê de 7 meses deu entrada no pronto-socorro da criança na zona leste da capital e morreu no último domingo. Esse foi o segundo óbito registrado da doença no estado. O primeiro aconteceu em junho, também com uma criança de 7 meses moradora de Manaus. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico do sarampo, o Amazonas possui atualmente 6.881 casos notificados da doença em 38 municípios. Desse total, 910 foram confirmados e 80% deles se concentram em Manaus. 20% estão em Manacapuru. Nesse sábado, acontece o dia D de vacinação contra a poliomielite e o sarampo em todo o país. Os pais devem levar as crianças a partir de 6 meses até 5 anos de idade aos postos de saúde para vacinação até o fim do mês. A meta é vacinar mais de 340 mil crianças em todo o estado. Beatriz Gomes para o repórter Amazonas. De acordo com a delegacia especializada, aproximadamente 6 mil denúncias de crimes contra a mulher já foram registradas só este ano no Amazonas. O primeiro juizado de combate à violência doméstica chama a atenção sobre o tema numa roda de conversas com servidores que trabalham no atendimento às vítimas. Voltada para os funcionários do Fórum Desembargador Azarias Menescal, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, a roda de conversas discutiu a necessidade de unir esforços no julgamento dos casos de violência contra mulheres. Quando a mulher vem a denunciar, que ela receba um tratamento bom, um tratamento especializado, que ela se sinta acolhida nesse momento tão difícil para ela, porque a gente sabe que é muito difícil para a vítima sair de uma relação afetiva, denunciar um caso de violência que é sofrido dentro do seu próprio lar. A atividade é parte do Agosto Lilás, que comemora os 12 anos da Lei Maria da Penha, com campanhas educativas e ações de prevenção à violência doméstica e familiar. De acordo com a juíza, o Amazonas está em quinto lugar no ranking nacional de crimes contra a mulher. Os números só crescem, essa que é a verdade. Entendemos que, em parte, porque a mulher está mais confortável para denunciar, ela se sente mais acolhida e, por isso, os casos de subnotificação diminuíram. Mas isso não quer dizer que os números não sejam elevados. São bem elevados e nós estamos aqui fazendo um trabalho bom para que esses processos sejam julgados muito rapidamente e também para que a vítima se sinta acolhida, se sinta protegida pela rede. Pelo menos 600 mil pessoas em Manaus não têm acesso à água tratada. É o que mostra um levantamento da agência Amazônia Real. Moradores das zonas norte e leste são os mais afetados pelo problema. Para encontrar soluções, a AGEA Saneamento, que comprou a Manaus Ambiental, lançou hoje o programa Afluentes. A intenção é amenizar a falta d'água em comunidades da capital. Ter água nas torneiras ainda é uma realidade distante para muitas famílias da periferia de Manaus. Este morador do bairro Mauazinho, Zona Sul, diz que mais de 5 mil pessoas na comunidade Jardim Mauá enfrentam diariamente essa dificuldade. Não tem essa água encanada no bairro e eles estão fazendo levantamento. A gente só espera que seja o quanto mais rápido possível, porque a nossa população, a nossa comunidade está sofrendo muito em relação a essa falta de água em nossa comunidade, já que a doutora, uma das doutoras da Manaus Ambiental é dentro do nosso bairro do Mauazinho. O problema da falta d'água na capital do Amazonas agora é responsabilidade da AGEA Saneamento, companhia que adquiriu a Manaus Ambiental em julho deste ano. O programa Afluentes, lançado pela concessionária, tem a proposta de facilitar a conversa com a população e aumentar o acesso à água tratada. É um programa de relação com as lideranças comunitárias, onde a gente tem uma equipe que vai aos bairros, se relaciona com as comunidades, ouve sobre as melhorias necessárias para aquele bairro, sobre as demandas, fala um pouquinho sobre saneamento, os projetos que nós vamos desenvolver, as ampliações, a melhoria, o uso racional da água. O programa funciona em 48 cidades brasileiras. Aqui em Manaus, 250 líderes de comunidades já se cadastraram no projeto. Todos os meses, devem ser promovidos encontros com os comunitários e os gerentes da concessionária, para esclarecer dúvidas, ouvir sugestões e planejar as melhorias no abastecimento de água. Cada região tem um representante da empresa, do setor social, que vai fazer esse link com o líder comunitário. Então nós vamos criar grupos no WhatsApp, então esses líderes já estão cadastrados, a maioria deles. Esse líder vai ter esse contato direto através do WhatsApp, ou a ligação direta com o setor social, para que ele possa passar as demandas do bairro para a gente. A Aigeia anunciou o investimento de 800 milhões de reais nos próximos cinco anos, para ajustes no sistema de água encanada e ampliar a cobertura de esgoto na cidade, que deve passar de 19% para 80%. A missa de sétimo dia do Dr. Marcelo Augusto do Amaral Sêmen será celebrada dia 16 de agosto, quinta-feira, às 20h, na Igreja Comunidade Jesus de Nazaré, no Conjunto Manauense. Insônia na infância, quando o medo de dormir vira rotina. Esse é um dos assuntos que você acompanha no próximo bloco. Sentir medo é normal, especialmente na infância. Na hora de dormir, então, não faltam crianças que têm medo de escuro. Mas quando a insônia começa a virar rotina, os pais precisam ficar atentos. Maria Fernanda e Maria Eduarda são irmãs gêmeas de oito anos de idade. Mas, apesar da aparência física quase idêntica, elas têm um traço bem diferente uma da outra. Enquanto Eduarda tem um sono bem tranquilo, Fernanda mal consegue dormir de noite. O problema já tem mais de três anos e o motivo é o medo. Eu sinto medo de algum bicho aparecer, de, sei lá, né, algum bicho. Quem acaba ficando sem dormir junto com ela é a mãe. Dona Lidione conta que a filha só dorme tranquila se estiver perto dela. Tento ficar um pouco com ela no início da noite. À noite, um pouco mais tarde, eu vou para o meu quarto. Quem não dorme legal sou eu. Mas ela também acorda no meio da noite com medo, mesmo estando, às vezes, comigo. Além do medo de dormir, Maria Fernanda também sofre com medo de chuva e outras formas de fobia, que afetam várias outras crianças. De acordo com especialistas, as formas de medo que as crianças sentem durante o dia podem ser motivo de preocupação. Geralmente as crianças que têm medo, todas têm medo, mas esse medo é manifestado durante a noite, na hora de dormir. E durante o dia, quando esse medo já interfere na relação social, no comportamento da criança, ele já exige uma atenção especial. O atendimento psicológico pode ajudar a enfrentar esse tipo de problema. A terapia infantil é feita de forma lúdica, para que as crianças se sintam à vontade em falar o que sentem. Criar uma rotina para fazer os filhos dormirem, ou entregar um objeto que traga a sensação de segurança, como uma pelúcia, também auxilia nesse processo. A família janta e depois da janta já criar um ritual. Então, vamos escovar os dentes, vamos vestir o pijama, e a criança já vai se acostumando que quando ela vai fazer esse ritual, o corpinho, o organismo dela já vai se acalmando, porque já sabe que é a hora de descansar, de dormir. Por enquanto, Maria Fernanda tenta dormir com um truque que todo mundo já usou alguma vez na vida. Eu pego meu cobertor e eu boto minha cabeça por cima dele. Uma amazonense de 16 anos conquistou o campeonato norte-nordeste de jiu-jitsu. Mas essa vitória tem um detalhe que chama a atenção. A jovem atleta atingiu esse desempenho a partir do treinamento que recebeu no Abrigo Moacir Alves, no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Sabrina Moura tem 16 anos e é uma das atletas do jiu-jitsu que são atendidas pelo Projeto Social Esportivo do Abrigo Moacir Alves, que existe desde junho de 2016 e atende 165 jovens lutadores. O mestre faixa preta Otávio Rodrigues destaca que essa iniciativa vai muito além de formar campeões no esporte. Melhoraram em casa, no colégio, no comportamento. A inclusão social também é muito importante. O principal foi o que mais satisfaz. E Sabrina é um desses resultados. Ela participa dos treinos desde o início do projeto. E este mês conquistou a medalha de ouro no norte-nordeste da categoria, disputado em Recife. Fiquei muito feliz por isso, representei meu estado, representei a bandeira que eu escolhi para representar. E graças a Deus consegui levar ao topo do pódio. Tanto o atleta quanto o professor de jiu-jitsu aproveitam para observar os avanços alcançados pelas mulheres na prática. E conquista de títulos nessa arte marcial no Amazonas e no Brasil. A visibilidade que o jiu-jitsu está tendo. E acho muito legal também a gente estar contribuindo com isso. Ela voltou com o título e as outras também foram campeãs. Mas eu acho que faltava mais apoio das empresas. A gente tem tantas empresas aqui em Manaus, né? Que poderiam ajudar uma criança. Porque a comunidade necessita disso, né? Desse apoio. O tênis, que já foi considerado um esporte caro, agora está mais acessível. Para quem prefere uma atividade individual ao ar livre, o tênis pode ser uma ótima opção. E ainda trabalha a autoestima. O tênis é um esporte completo e individual. Trabalha força muscular, concentração e respeito pelo adversário. A Paola tem sete anos e treina tênis há um ano. Ela conta que se sente livre praticando a atividade. O tênis é muito legal, é um esporte que a gente se sente livre. Para a mãe da pequena atleta, que sempre acompanha os treinos de perto, os benefícios não são apenas para o corpo. Mas os ensinamentos aprendidos dentro da quadra podem ser levados para a vida. Então assim, eu percebi uma evolução porque nessa idade eles são muito competitivos, né? Então perder é uma frustração que eles têm que administrar isso até para a vida. O objetivo do tênis é jogar a bola de forma que o oponente não consiga rebatê-la. E sendo uma atividade para todas as idades, até uma parede pode ser utilizada para iniciar o contato com o esporte. O tênis tem essa facilidade que, diferentemente do futebol ou outro esporte coletivo, que precisa reunir uma quantidade de pessoas para poder jogar. Tênis não. Se você tiver uma bolinha, uma raquete, uma parede, você consegue. O esporte proporciona equilíbrio, habilidades de distância, melhora a coordenação motora e percepção visual. Além de aumentar a autoestima dos jogadores. Principalmente com autoestima, movimentação, coordenação motora e tempo de atenção, déficit de atenção melhora muito na escola. Os pais elogiam muito o esporte por isso. Como o exercício está mais acessível a todas as classes sociais, quem quiser conhecer esse esporte considerado de elite, basta procurar as academias especializadas. Já foi muito, um esporte considerado muito de elite. Hoje em dia não. Tem até programas sociais que têm tênis de graça em comunidades. Vamos ver como fica o tempo amanhã em Manaus. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia. Céu encoberto durante toda quinta-feira. Temperatura estável. Mínima de 27 e máxima de 36 graus. Soltura de corujas murucututu. Os animais foram devolvidos à natureza hoje à tarde. É o que você confere depois do intervalo. Duas corujas da espécie murucututu foram devolvidas à natureza na tarde de hoje na torre de observação do Museu da Amazônia. As corujas passaram por uma reabilitação após o resgate. Consideradas aves caçadoras nativas da Amazônia, a dupla de corujas murucututu, ou corujas de cara preta, foi resgatada por acidente há cerca de cinco meses em um condomínio de Manaus. Ainda filhotes, as aves foram encaminhadas para a reabilitação no Ibama. E há dois meses, transferidas para o viveiro do Musa, na reserva florestal Adolfo Duque, como uma preparação para a soltura na natureza. Apesar de não estarem na lista dos animais em perigo de extinção, as corujas receberam atenção especial. Longe dos pais, não aprenderiam como sobreviver na natureza sem a intervenção humana. Esses animais, quando eles saem do ninho, os filhotes, eles têm pouca capacidade de voo. E muitas vezes é em área urbana, tem um fragmento de mata na área urbana e ele desce para o chão e as pessoas pensam que o filhote está machucado, está com a rasa quebrada ou está doente e pegam o filhote, tiram desse local e levam para o Ibama. Então, nesse estágio, ele depende dos pais. Então, a retirada do local, acaba que a gente agora vai ter que cuidar. De todas as áreas de ocorrência da coruja Murukututu, a região amazônica é o habitat onde há o maior número de indivíduos dessa espécie. Conhecida no mundo científico como Pulsatrisca pespicilata, essa coruja é considerada a maior das florestas tropicais do mundo. Mas antes de alcançar a liberdade, as aves deram uma canseira nos tratadores para serem retiradas do viveiro. Devido às características específicas da espécie, as corujas Murukututu foram liberadas na natureza a uma altura média que corresponde à metade da torre de observação do Musa, que tem 42 metros. Com isso, elas puderam se abrigar nas árvores com mais facilidade. Apesar do processo de reabilitação, as aves serão monitoradas de forma parcial na natureza. Elas receberam uma identidade por meio de uma anilha, então cada uma tem um número. Esse número está relacionado ao registro de entrada delas no centro de triagem e soltura. Se eventualmente ela for capturada em outro local, a gente tem como fazer algumas avaliações em termos de capacidade, sobrevivência, de dispersão dentro do município de Manaus ou talvez até o entorno. Mulheres que ajudam a transformar a experiência do parto no momento ainda mais especial e tranquilo. Esse é o trabalho das doulas e a gente vai conhecer um pouco dessa profissão agora na reportagem de Thais Magalhães e Francisco Barroso. O papel da doula é oferecer encorajamento, tranquilidade, suporte emocional e informativo durante todo o período de intensas transformações que a grávida está vivenciando. É por esse motivo e por já ter tido a experiência de uma cesariana que a Leca escolheu o acompanhamento de uma doula. Na minha primeira gestação, a minha filha estava sentada, pélvica, como chamam, e não me deram a opção de ter um parto normal, nem de fazer alguma manobra para que ela pudesse mudar de posição. E na época eu não pude curtir tanto quanto eu gostaria naquele momento. Segundo a lei da doula número 472 de 2014, as maternidades do Amazonas, públicas ou particulares, devem permitir a presença de doulas durante o trabalho de parto, parto e pós-parto. As doulas não precisam ter formação na área de saúde, não substituem a presença do médico ou do profissional responsável pelo parto. Procuro passar informações de mais diversos tipos, em que momento seria uma cesárea, é realmente uma indicação necessária, como são as fases do trabalho de parto, para que ela esteja ciente no momento, não ser assim, algo surpresa. E principalmente, aí trabalhando o que deixa ela fortalecida, o que deixa ela segura, o que vai deixando ela tranquila, tirando os medos, tirando as inseguranças, né? Durante esse período de preparação, para que no momento ela se sinta empoderada. A doutora Cristina, por exemplo, é referência em partos normais, e já está acostumada com a presença dessas profissionais. A doula é uma figura, assim, que, pelo menos dentro do meu trabalho, eu tenho observado do parto normal, só me ajuda, né? Ela está lá para dar o apoio psicológico à grávida, algumas têm um conhecimento, assim, de uma forma holística, de aromas, de acupuntura, de ioga, que também ajudam muito durante o trabalho de parto, cuidam realmente da grávida. No grande dia, a doula estará presente no momento do parto da Leca, esperando a Carminha chegar. A gente pode estar utilizando também a massagem, banho quente, indicando para ela posições que vão facilitar o parto, lembrando para ela, trabalhando o processo da respiração durante também. A companhia, a presença da doula é fundamental, né? Porque ela é essa pessoa que vai guiar o nosso caminho nesse processo, que tem mais experiência que nós dois, eu e meu companheiro. Tentando fazer desse momento o mais tranquilo, né? Amenizando algumas dores. A gente também está pensando em levar um violão, como eu sou cantora e ele músico, né? A gente está pensando em levar um violão para descontrair, também cantar um pouquinho, não sei se vou conseguir no momento, mas a ideia é essa. O Repórter Amazonas fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho